Nessa tarde de terça-feira, dia 26, um incêndio destruiu a fábrica de colchões do bairro Vila de Lourdes, em Curvelo. Não houve feridos, no entanto, funcionários ficaram desolados ao verem o seu ganha-pão virar cinzas e até a noite auxiliaram o corpo de bombeiros no combate às chamas. A gente está aqui com o Alisson. Ele acompanhou desde o início o fogo da fábrica de colchões Hortovida. Hortovida, em 5 segundos, praticamente, a fábrica pegou fogo, começou, estourou naquele canto ali da quina aqui da fábrica. É isso, eu fiquei filmando mais, aí parece que foi 23 ou 32 pessoas, parece que estavam dentro da fábrica, mas ninguém ficou ferido. É isso. O corpo de bombeiros, ele demorou a chegar? Como é que foi a chegada deles? Ah, isso demorou realmente a chegar. Quando isso chegou, o fogo já tinha acabado, tinha, mas era fumaça. Já tinha, praticamente, a fábrica toda já estava incendiada, já. 15 para as 4, mais ou menos, começou ela estourar. Aí, todo mundo saiu, mas foi isso mesmo, mais ou menos 15 para as 4 começou o incêndio. Aí, até eles conseguiam controlar o fogo, umas 5 horas mais ou menos, 5, 5 e meia mais ou menos. Ainda não estão aqui, tentando acabar com fogo, até porque tem também materiais tóxicos, Então, eles estão tendo o máximo de cuidado para trazer mais segurança ao redor da região. Estamos aqui com o Sargento Paulo César para esclarecer algumas coisas que aconteceram. Sargento, qual foi o horário que vocês chegaram aí para poder estar atendendo? Aproximadamente, às 15 e 30 horas, nós fomos acionados e, de imediato, já foi deslocada uma guanição do autobomba, juntamente com outra viatura para o reforço, na qual encontrava-se o comandante do pelotão, o senhor tenente Valdinei, e foram iniciados os trabalhos de combate a incêndio. A princípio, foi feita a formação de linhas para ataque às chamas. Tivemos algumas dificuldades, porque eles encontravam-se muito altas, e, no decorrer dos trabalhos, fomos eliminando os focos. Houve algumas explosões, devido a algum tipo de material existente na edificação, mas, com isso, nós conseguimos eliminar todas as chamas. E continuamos em local ainda para estarmos fazendo o trabalho de rescaldo, onde foram eliminados todos os pontos e focos possíveis e existentes. E quanto à edificação, sim. Com certeza, devido à grande temperatura, a estrutura, com certeza, vai ter algum comprometimento na sua estrutura. Houve totalmente destruição do telhado. E a causa, a princípio, o relato de funcionários, foi através de um curso-circuito. A grande nuvem de fumaça pode ser vista de diversos pontos da cidade. Várias fotos e vídeos, feitos pelos moradores, registraram o momento. A continuação, a partir do telhado, registraram o momento.